Não me lembro a última vez que eu vi uma cena tão calma aqui na pensão da Dona Jo. É, gente, então... Dona Jo, calma, calma, fica tranquila, tá tudo sobre a mais perfeita ordem, Dona Jo. É, mas foi isso mesmo que eu vi checar, entendeu? Vocês estão ouvindo isso? Isso o quê? Tô ouvindo barulho nenhum? O silêncio, gente. Tem 12 anos que eu não ouço o barulho lá do motor da geladeira. Vocês viram a Terezinha passar por aqui? Gente... Não, e assim, Terezinha a gente escutaria, né? Outro dia eu tava tomando banho, ouvi-la da Dias da Cruz combinando com o boy lá, com o motorista. Aham, um date. Então, se a Terezinha está em casa e está esse silêncio, aconteceu alguma coisa com a Terezinha. Ai, meu Deus. O quê? Então, bora ver. Quando será? Ué, gente, fiquei aqui na merda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu sabia que ela ia pagar um preço por essa noitada. Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar boldo na hortinha. Ainda bem... Ainda bem que eu tenho minha chave mestra, ó, que abre todos os quartos. Ah, você tem uma chave mestra? Que legal. É bom, né? É, zelador é bom sempre ter uma por emergência. Não sou zelador, amor. Coisa mais de modem ficar me chamando de zelador. Coisa de primeira temporada. Tá antiga já, tá? Pra que que você tem isso, então, meu Deus? Pra roubar uma coisinha ali, outra ali daqui dos colegas. Um cropped de Jéssica, um vibrador do Luís do Bianco. Ai, a luz do dedo. Ai, caralho. A Terezinha está muerta. Calma, Fidel Castro. Calma. Vamos checar com verdade isso. Menos, por favor, menos. Mas ela... Ela não está respirando. Como não está respirando? Não está respirando. Ou isso daí, ela está roncando ou é o metrô que está passando aqui atrás? Olha. Aí. Tenho ronco. Tenho, tenho ronco. Ela está roncando, ela está roncando. Essa ela está bem, está roncando. Mas e esse véu estranho que está em cima do corpo dela? Meu bem, eu não sei. Vê se ela está com pulsação, sei lá. Ninguém encosta em Terezinha sem o consentimento dela. Tá bom. Então vai lá você, coloca a mão no pescoço dela, vê se está correndo sangue na vez dela. Vai. Não, vai você, Drauzia Varela. Vai lá, pode ir. Meu Deus do céu. Gente. Terezinha descansou. Ela descansou porque ela passou a tarde gritando, falatório, danado. Deu uma descansadinha. Calma, gente. Que isso? Meu Deus. Nossa, ela está fria. É, gente. Não teve jeito. Não, não. A Terezinha não era tão jovem. Como assim? Não tem mais jeito. Não teve jeito o ar-condicionado, que é 880. Por isso que ela está com o corpo frio. Tem que regular o ar-condicionado, gente. Calma. Ai, meu coração. Calma. Olha, eu vou tomar cuidado com as palavras, tá? Espera aí, deixa eu encostar ela aqui por cima. Gente, é isso. Melhor deixar ela ir para a luz. Tô passada, tô chocada. Pelo amor de Deus, eu tô falando abrir um pouco a janela para entrar um pouco de luz aqui. Que coisa, gente. Vamos seguir o texto, pelo amor de Deus. Quer saber? Para mim já deu, viu? Eu adoro Terezinha, mas meu Ed para ela, gente. Não tá dando essa situação. Essa hora, eu cheio de coisa para fazer. Bebeto conhece muito mais dela do que eu. Então vai lá, Bebeto. Deixa a audiência aqui em cima para a gente. Tá bom, tá bom. Gente, pera aí, pera aí, pera aí. Olha só. A Tete, ela dá esse susto na gente, depois que ela tem uma noitada muito animada, entendeu? Deixa que eu resolvo isso. Eu tenho mais experiência com ela. Tete? Tete? Calma, calma. Eu sei os gatilhos para ela despertar. Pera aí. Vai. Ô, Tete, se não virar a picanha na churrasqueira, vai queimar, hein? Ih, agora eu fiquei preocupado. Não, não, não. Calma. Eu tenho mais uma cartada ainda. Pera aí. Tete, a cerveja congelou. Posso jogar fora? Nádia. Que Nádia? O nome dela é Tereza.